A CIDADE NO BRASIL Estou esperando Ele agir Ele tem em suas mãos todo o sistema Para Deus não há problema Isso eu já descobri Os problemas que pra mim são insolúveis Para Deus eles nem chegam a existir Se pra mim problemas são males terríveis Mas o meu Redentor vir Ele cuida bem de mim Basta tão somente confiar Deus resolve tudo pra você Prove de Deus a felicidade Pegue as suas ansiedades E entregue para Deus Prove de Deus a felicidade Pegue as suas ansiedades E entregue para Deus Se você aí no mundo tem problemas Que os deuses não conseguem te valer Pare amigo Não dê mais um passo errado Sou a um advogado Que resolve pra você Pare tudo e vem pra cá Com teus problemas Não te preocupe O Espírito Santo te conduz Os teus problemas aqui serão solucionados Quem vai cuidar Quem vai cuidar do teu caso É o Senhor Doutor Jesus Basta tão somente confiar Deus resolve tudo pra você Prove de Deus a felicidade Pegue as suas ansiedades E entregue para Deus Prove de Deus a felicidade Pegue as suas ansiedades E entregue para Deus É somente confiar